Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vamos dar a primeira partida no motorzão de CB300 470 cilindrada, parceria aí com a FUTEC, vamos tentar dar a partida nele hoje e mostrar para vocês os benefícios que a FUTEC vai trazer para a gente, então já vai aqui mano, no Instagram da FUTEC, segue eles lá, na descrição também está o canal da FUTEC aí para vocês assistirem os vídeos deles, bora para o vídeo aí. Rapaziada, o Crebão está aqui terminando os ajustes finais na moto, acabou de adaptar aqui a FT com a C50, já era o Crebão? É isso aí, está instalado, está no lugar, agora vamos dar a primeira partida, a gente obviamente ligou ela para ver se o chicote está tudo correto, o filé já fez tudo, instalado certinho, corretamente, que veio para a gente o chicote pronto já, no gameplay, então tiramos a central original, passamos o chicote pela moto, no outro vídeo a gente filmou, e hoje a gente conectou, então se quiser filmar, aqui a gente fez uma adaptação como é uma outra moto, então o Cauê fez a adaptação aqui e a gente fez a ligação de chicote, ainda falta fazer a parte, esse fio aqui vai ser o botão do starter na tela. Ah, entendi, tem um botão de dar partida na tela aqui, é isso aí, hoje a gente vai mostrar a primeira partida e mostrar como ficou a adaptação desse projeto, essa aqui é uma Start 160, aquela Startzinha minha, que tinha um motorzinho com comandinho, certo? Aquele comandinho de 18 cavalos, top! Já tirou uns ralos, essa moto aqui já ganhou, mas é invicta, até agora é invicta, né? Nunca perdeu, né? É, nunca perdeu, é que prova é o contrário! É isso aí, rapaziada, então a moto está com o TBI da CB300 mesmo, o Cauê adaptou aqui o TBI, teve que cortar um pedaço do quadro e bico, a gente trocou o bico aqui da CB300 e está usando um bico de... É um bico Bosch Green, né? Que é o pessoal que está usando bastante hoje em dia nas preparações... É um bico de competição mesmo, um bico para botar a boca, para arrombar a boca do balão, né? É isso aí, é! Então, rapaziada, a Flutec mandou para a gente um chicote plug-in play, a gente arrancou o chicote da CB300, daquela CB300 lá, vou até mostrar aqui agora, aqui está a CB300, a gente arrancou chicote e motor, certo? Jogou para cá, chicote e o motor na Start 160, então a gente só plugou o chicote plug-in play, arrancou a central original, instalou a FT450 aqui no painel, a gente ia colocar por dentro do painel, só que não coube dentro do painel, não ia dar para fechar, então ela teve que ficar por cima assim mesmo, mas mano, olha que bagulho louco, é isso aí, rapaziada, a FT450, a Spark, a Spark Pro também está aqui, rapaziada, olha aqui, para que serve a Spark Pro? Ela vai fazer o gerenciamento da bobina original, é isso mesmo, Clebão? É isso aí, sem a Spark Pro não é possível fazer a instalação da Flutec com a bobina original. É, aí a gente tem que usar aquela bobina, cadê? Está aqui, está aqui. Tem que ter uma bobina aí, tem essas duas opções, rapaziada, olha, para você que quer montar uma 300, uma Start com a Flutec, mano, é fácil ou não é, Clebão? É fácil, é plug-in play. Rapaziada, é só você entrar no site da Flutec, eu vou estar deixando também o site da Flutec aqui na descrição, você vai entrar, vai escolher o modelo de FT que você vai querer, a 300, 250, 350, a 450, 550, 600, mas acho que para moto, eu acho que essa daqui é a que vai dormir, é a que atende bem, então, a gente instalou a NanoPro, que é a sonda de banda larga que a gente usa em todas as motos nossas, olha aqui, aqui tem uma e um protótipo aqui, tem outra, e as outras motos também tem, a Fan 600 também tem, é tudo, tudo, a BMW, a M307, a M309 não tem ainda porque é a original, mas quando vem preparação, é, quando vem preparação vai ter que mexer no trailer, então, rapaziada, ó, o Spark Pro, a gente, como a Flutec mandou para a gente, a gente então usou a bobina de CB300, mas se a gente não tivesse o Spark Pro, era só adaptar aquela bobina de, cadê a bobina, que é bom? É a bobina do Gol MI. Aqui, ó, bobina do Gol MI, mano. Uma bobina integrada, que é essa daqui que tem três fios, né, que tem a de dois fios e a de três fios, essa de três fios tem essa bobina integrada, né? Então, se o cara comprar todas essas peças aqui, ele pode optar por comprar uma Spark Pro ou usar a bobina do Gol MI, isso aí. Certo? Aí tem que ver qual do dois vai ficar mais top, né? É, claro. Mas eu acho que a Spark Pro vai ficar mais top. É, pelo menos o gerenciamento é diferenciado. É, o gerenciamento é diferenciado e vai ficar, tipo, um kitzão completo o Futec, né, mano? É isso aí, o Futec, né? É, fica top. Mas, tipo assim, às vezes o cara não tá com uma condição legal de tá gastando dinheiro, dá pra economizar aqui com a bobina do Gol. Como você mesmo fez o pedido e que você já sabe o valor, quiser soltar até o valor da bobina. É, isso aí. É, não é barato, barato, mas também não é caro. Certo, rapaziada? Então, é, tá tudo instalado bonitinho, tudo filé do boi. Então, igual, mais uma vez, se você quiser comprar tudo isso aqui, é só ir no site da Futec, lá eles vão fazer um preço top, mano. O que que cê quer? O que que cê quer? Ah, cê tá ansioso? Ah, peraí, peraí. E se der a dedada aqui não funcionar? Ah, eu quero ver, mas pelo menos veio positivo, a bomba tá funcionando, tem combustível pelo menos? Tem combustível, acabamos de abastecer a água. Tem óleo no motor? Tem óleo no motor hoje. Então, beleza, então. Então, pelo menos tem óleo no motor. Ponto. É, teve uns caras aí que andou esquecendo o óleo do motor e fundiu o motor. Lembrando que... Igual eu esqueci daquela vez lá. É, tudo deu. Mas agora não fica meio me preocupando, não. Então... Lembrando que vai ser a primeira partida, a nossa experiência ainda é pequena nesse ramo aqui de injetado programável, né? E a gente vai fazer o ajuste aí, então ela, a gente pretende dar a partida agora hoje, sabe que... Será que ela vai perder? Ela vem com o mapa base. Com o mapa base. E a gente sabe que vai funcionar. Então, a gente vai fazer o teste em cima dele e depois a gente sabe que vai ter ajustes, porque o motor é alterado, a cilindrada. É isso aí. 470 cilindradas. 470 cilindradas. É isso aí. Comando bravo, não. É um comando super bravo. Sim, é. O bico de injeção. Ele é um bico já alterado em relação ao original. Um bico pega brosso. Então, quer dizer, ela vai funcionar. Acreditamos que vai funcionar, tá pronta pra isso. É isso aí. Mas ainda a gente vai fazer ajustes com os próximos vídeos aí, com rolê na rua e tal, pra galera curtir aí o vídeo. Então, o primeiro passo é mostrar a tela inicial dessa FT. Vamos mostrar pra galera aí como que é esse trem. Olha que coisa mais linda, rapaziada. Paga pau, fi. Paga pau. Olha aí. Você tá doido. Alto giro. Mostra as preparações. Olha aqui a tela inicial aí da FT com a C50. Nossa, o bagulho é da hora demais, né, mano? Deixa eu desligar o flash aqui que tá dando reflexo. Top. Olha isso, rapaziada. É programável essa questão dos gouges aqui, né, no caso aqui o RPM, TPS, ponto de injeção. E ela é todo screen? Ela é todo screen. Aí você consegue fazer a interação, né? Então, aqui se eu quero mexer em algum lado... Ó, a sonda tá funcionando, tá, rapaziada? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Ó, tá instalado lá bonitinho a sonda, ó. Freia disco instalado, as rodas pé de galinha, porque essa moto, essa moto, a start era roda raiada. Então, tudo bonitinho. Olha aqui, ó. Quando eu tinha mais ou menos uns... Uns seis, sete anos de idade. Faz tempo, então, hein, bicho. Eu tinha uma telinha dessa aqui, viu? Um brinquedo igual a esse. Um brinquedo igual a esse aqui. É, mas aqui esse é brinquedo de... E o João jogava em algum lugar. Então, vai, João. O que que quiser fazer aqui? Vai mostrar alguma coisa? Um mapa? Vamos dar uma partida pra galera ver como é que é? Então, vai. Dá uma partida aí. Vamos ver. Primeira partida do motorzão. 400 e 700 cilindrado, mano. Rapaz. Vai, vamos riscar, ué. A gente marcha. Êêêêêêê. Que queira, rapaziada? Uhul. Pegou o trem, cê é dois. Ai, top, hein, mano. Olha aí, rapaziada. Olha o helicóptero, olha o helicóptero. Olha, ó. O motor silencioso, hein. Ó, olha o helicóptero, olha o helicóptero. Ó, ele aqui zorou, hein. Ô, tava fazendo o helicóptero aqui, cê desligou, né? Vamos lá, ué. Vai de novo, ué. Vai de novo, ué. Você tá doido? Rapaz, o motor é top, hein, mano. Vai de novo, ué. Já tá saindo de... Já de... Tá gostoso, né? Prometa aqui. Pera aí, prometa a casa. Vamos ligar. Que combustível que tá aí? Fala pra galera. Álcool de posto. É o que nós vamos mandar no dia a dia, segundo você, né? Não tá de M&M, então, não? Não, por enquanto, não. Mas aí vai da sua vontade, né? Vai dar de M&M. Porque o M&M tá ali, né? Já guardado. E tem um estoque grande de M&M ali, hein. E tem mesmo? Rapaz, ô, neguinho. O bagulho tá girando gostoso, hein, mano? É? Ô, e tipo assim, o mapa básico que eles mandou já... Mano, já funcionou legalzinho, né? É. Só não sei se vai, tipo assim, vai ter que fazer uma certa lá na rua. Dá pra ver até com uma faltinha. É. Tá dando falta, né? Como ela tá mais fria, e a gente já... Como trocou o bico, eu fiz algumas mudanças no mapa básico que veio só pra atender o bico, né? Eu coloquei o datasheet do bico, que é a Futec Pad, né? Então eu mudei lá quantas libras-horas é um bico do original pro bico Boston Green. E a gente tem tudo marcado, né? Isso. Esse bico, ele vem tudo com diagrama. E aí a gente deixou meio programado pra funcionar assim. Então, de cara, se for um original na gasolina, o mapa que vem base já funciona. Como nós estamos no álcool e alteração de bico e tal, foi feita pequenas alterações de acordo que a Futec Pad, só pra gente funcionar. Você vê que ainda não é um mapa 100%, ela tá afogando ainda e tal. Mas a gente vai trabalhar em cima disso aí com o apoio da Futec lá, do suporte técnico. É isso aí. E aí a gente vai posteriormente mostrar pra galera aí que eu... É isso aí, rapaziada. Então, mano, a moto já tá andando. Eu acho que se sair pra fora ali, ela anda, né? É só apertar as rodas aqui, porque eu acho que as rodas devem estar soltas. Não, tá certo. Tá tudo certo já? Então o próximo vídeo é só, né, fazer uma ajustadinha aqui e pau. Rapaz, o álcool também é feito aqui pelo Ft Manager. Mostra aí, mostra aí, mostra aí, mostra aí. Aí, tá abrindo. Aí, rapaziada, isso daqui é a tela do Ft Manager. Olha aqui, ó, agora o Crabão vai conectar ali, ó. A gente já deixou o cabo aqui no dia. Já tem o cabo aqui já no jeito pra conectar, pra poder fazer os meximentos. Existe, é, você faz quase toda a programação pela Ft mesmo, né? Porém, algumas coisas você consegue fazer só pelo Ft Manager, né? No caso, você faz alguns testes de bobina que a gente consegue fazer. Testes de bomba, ontem a gente tava com problema na bomba, tava fazendo os testes aqui, deu certo também. Então, só por aqui. Daí, a gente vai conectar o cabo USB. Já era. É fácil, sim, sim. Mostra lá, gente, que ela já acende lá. Mesmo que tá ligada a chave, ela já acende. Nossa, que da hora, mano. Mostrou mesmo, acendeu. Você consegue fazer algumas alterações. Ah, entendi, é, sem a chave ligada, ela pega a energia do USB. Agora, pra fazer algumas coisas, tem que ligar a chave, mas, estando desligada a chave, que eu trabalho tudo nela. Top, top, top. Aí, de cara aqui, eu peço, eu pego o mapa que tá nela, esse aqui abre o mapa da ECU, eu clico aqui, ele vai abrir o mapa. Esse aqui é o mapa que nós alteramos, e esse aqui é o mapa base que veio aqui de uma CB300 Turbo lá do pessoal da Ft. Então, como eu vou abrir o mapa que tá lá, eu clico OK aqui e ele carrega. É porque, na verdade, essa moto aqui, a gente futuramente vai montar ela Turbo. Isso. Só que o projeto ia ser a moto original Turbo. Isso. Só que nós já deu uma apimentada, né? Foi, foi. 470 Turbo. O buraco tá mais embaixo. O buraco tá mais bem embaixo. Então, esse aqui é o mapa 3D, que a gente ainda tá familiarizando com ele. Aqui é como se fosse a Ft mesmo aqui, né? Tudo que tá lá, tá aqui. E aí, a gente vem... Tem que ela espelha. Isso, ela espelha. E aqui a gente tem todas as configurações necessárias pra fazer e alterações. E aí, com o tempo, a hora que a gente estiver dominando também, a gente faz um vídeo mais completo, né? E vamos supor que eu precise enviar um mapa que eu alterei aqui. Eu clico aqui em enviar. Depois que eu alterei, ele já sobe lá. Entendi. Beleza? Top. Bom, de início é isso aí, Rick. Estamos no caminho ainda da coisa. É isso aí, então, rapaziada. Mais uma vez, então, lembrando. Mano, isso daqui é o futuro. O que você acha, amiguinho? Futuro? É o futuro. Nós estamos no futuro. Rapaziada, então, não perca tempo. Mano, olha aqui como que foi simples. A maior adaptação aqui, o maior demore, problema, foi o motor. Foi parte do motor. Colocar um pistãozão desse tamanho. Eu vou falar pro senhor. Mano, mais daqui. Porque, mano, se você parar pra pensar, desde onde que veio todo esse projeto. Tipo assim, comprar uma CB300. Ele comprou uma CB300 só pra isso, mano. Preparar o motor, fazer cabeçote, pedir o cabeçote, tudo, né, mano? É isso aí. É trampo. Trampo, né? Muito trampo e olhar pra moto e ver que ela parece com uma 160. É, ela é uma 160, só que o motor bombadinho, né? Então, rapaziada, a gente vai fazer esse vídeo por aqui. Próximo vídeo a gente vai acertar agora pra andar na rua e ver esse motorzão aqui entrando em ação. É isso aí. E, então, mano, corre no site da Fulltech, compra, mano, que, olha, é muito simples. É um chicote plug-in play, uma FT, uma Spark Pro, mano, já era. Você tá com sua moto injetada, funcionando. Lembrando que pra uma CB300 original, de cara já vai funcionar, pelo que a gente deu partida aqui, pelo que a gente viu no mapa lá. Tudo original é colocar plug-in play e ela vai funcionar. E aí, com algumas alterações, dependendo da sua moto, você fala com suporte técnico, a galera vai lá, te auxilia e, ó... Porque o maior problema que tinha antes era o chicote. Era difícil, era fácil você comprar, mas o problema era fazer o chicote. É, o chicote e o mapa base, né? Como eu já vi com o mapa base. Mas hoje, como tem o chicote plug-in play, a Fulltech já manda também já o mapa base pra você estar fazendo o acerto depois. Se você instalar o chicote da Fulltech, tem que instalar todos os sensores, mano. E calibrar todos. Tem que mexer tudo, agora não. Agora usa tudo o sensor da moto original. Tá tudo o sensor da moto. Então, comenta o que vocês acharam desse projetão, mano, a moto tá a coisa mais linda. É novo, isso aí. Esse aqui? Uhum. Ah, é sempre o Ganso dando aquela surpreendida em nós, né? É, isso aí. E, ó, e tem um youtuber que vai ganhar um escapamento desse também. Logo, logo, você vai ver o vídeo. Eu sou também um youtuber. Não, você nem um youtuber. Não pode dar spoiler. Você é o mesmo bala. Não, eu acho que eu sei, Lidia. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, Lidia. Fui! Tchau, tchau.